Música Levava uma vida à sociedade Gostava de sombra e água fresca Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando o meu pai me disse filha Você é o meu amigo da família Agora é hora de você assumir Viu, isso me Vem, vem, vem Vem, vem, vem Não vai esperar Quando o meu pai está pedindo Procura-me se entrar Vem, vem, vem Não vai esperar Vou acelerar É o Practice da Cabeça Vou encarço no radar Vem, vem, vem 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí